Estimados valonguenses, em Alfener, Mezinde, Sobrado, Campo e Valongo, mas também no país e na diáspora, no mundo, nas nossas comunidades. No momento em que vivemos o Natal e as festas deste ano, quero deixar uma palavra de esperança para todos. Dar esperança é a principal função de um autarca local. De um autarca de democracia de proximidade. A democracia que nos resolve os problemas do dia-a-dia. Que nos faz avançar, que nos permite sonhar e conseguir alcançar aquilo que são os nossos sonhos. Quero deixar uma palavra de agradecimento a toda a comunidade, a todas as famílias, a todos os meninos das escolas, aos professores, aos profissionais de saúde, a todas as profissões, funcionários públicos, funcionários do setor privado, a todos aqueles que mantêm a nossa comunidade ativa, a funcionar e, ao mesmo tempo, combatem a pandemia. Obrigado a todos. Estamos a conseguir resistir ao vírus. Estamos a conseguir derrotar esta pandemia. Porque fazemos aquilo que devemos para nos proteger, mas também para proteger os outros. Num momento importante da vida da comunidade, como é o Natal e como é o novo ano que se avizinha, uma mensagem de apelo a mais solidariedade, a mais amizade, a mais fraternidade. Juntos vamos continuar a vencer os desafios. Um bem-haja a todos e um feliz Natal para todas as famílias e um bom e magnífico ano de 2022.